Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on. Galera, hoje vamos procurar aqui um carro em Portugal, exatamente. Essa não é a OLX brasileira. Vamos procurar um carro aqui. Opeu! Nossa, o carro que mais tem anunciado é BMW. BMW Diesel, Unicid Terreno, Golf é Diesel. Ford Focus, que era o carro Off-Road. Que era o carro que vai enfrentar todo o terreno. Land Rover aí que tá começando a chegar onde eu gosto. Olha, ômega 99, ômega B, que interessante. Mercedes SL 350, caraca! Muita coisa que a gente não tá acostumado aqui no Brasil, hein? Opel Corsa, ô saudadezinha do Corsa, Astra, maravilha. Peugeot 308, SW, Astra SW, aaaah, aaaah, yeah! Brasil tá mal das pernas. Bom, vamos procurar Land Rover aqui então. Land Rover, Discovery, Série 2, Freelander, Série 3, Range Rover. Procurar um Defender aqui. Vamos ver o que que eu consigo achar. Um Defender 97 aqui, 356 mil quilômetros, câmbio manual a diesel, em Portugal. É, tá em reais agora, né? Tá em reais. Vamos ver esse carro aqui então. Land Rover, Defender, ano 97. Beleza, 65 mil reais. Vendedor, Míssel Gamer. Já ouvi falar, hein? Vocês já ouviram falar nesse vendedor aqui? Vamos lá. IPVA pago, não aceita a troca. Defender 90, ano modelo 97, ideal para restauração. Documentos ok, multas serão descontadas, mecânica toda em ordem, andando muito bem. Preciso de pintura geral, elétrica, capotaria, reforma de corta-fogo e chassi. Nossa! É, não tá tão bom assim não. Investimentos, 65 mil. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá visitar esse carro. Vamos conferir então. 6,5 horas depois. Então, pessoal, cheguei aqui para ver esse Land Rover Defender aqui. Estou vendo que tem dois aqui nessa casa, não sei... Bom, o que eu vi anunciado é aquele que está mais velhinho ali atrás. Aô, de casa, tem alguém aí? Opa! Você que é o dono aqui do Defender que está anunciado no LX? Eu mesmo. Então, eu vim ver o carro aqui, vi anunciado na internet. Estou vindo aqui a Portugal para comprar esse carro. Carro que tem muita história aqui em Portugal, é isso? Sim, senhor. É um Defender que eu importei da Inglaterra. Um tempo que eu tive emigrado na Inglaterra. Defender que eu preparei para fazer trilha. Mas que acabou que fui fazer uns arranquezinhos com ele. E acabei que trafoar num Jeep que tem mais 800 cavalos. Olha, que isso! Tem pneus off-road. É. A suspensão na altura era uma suspensão de 5 centímetros, mais 5 centímetros. Sim, sim. Tinha posto aqui uns paratogues de ferro, isso assim, porque eu fazia trilha com ele. Aham. Pusei este porta-carga ou porta-treco no tesadilho, que era para levar as mercadorias de todo o terreno. Certo. E agora, quando cheguei a Portugal, acabei por montar ali o vermelhão. Ah, agora você está com o vermelho, entendi. Está bem mais novo também, né? É, foi acabado em montar há cerca de uma semana. Em um pack. Em mais de 1300 cavalos, este vermelho. Nossa! E não me interessa ter o vermelho. Entendi. E... Acabei mesmo para me desfazer dele. Entendi. Eu estou vendo que ele está com a frente um pouco amassada aqui, mas é... Não parece que o carro está muito ruim. Só a pintura que está bem... Bem ruizinha, né? Participou de muito rali com ele aí. Os vidros tudo quebrado, tudo rachado. Mas você garante que o carro está funcionando bem? Tenho ainda ontem, cheguei, liguei a bateria, o motor pegou de primeira. Claro que está a precisar de um motorzinho de arranque, isso assim, mas garante que pega de primeira. O motor não pegou bem à primeira, mas o motor trabalha, está tudo certinho. Entendi. Claro que é necessário fazer uma revisãozinha ou isso assim, mas... De resto, o motorzinho estava em cabo quando o parei. O motor trabalhava com nenhum relógio. Inclusive, quando o parei, tinha acabado de sair dos arranques com ele, quando tinha de fazer uns arranques maluqueiras, tinha batido de frente com uma Audi RS, seja, tinha dado uma venga geral nela. O quê? Como? É, olha só, bem forte então, hein? É, acho que eu vou comprar. Estou precisando mesmo de um carro assim, para ir lá para o sítio da minha família. Estou precisando de um carro para chegar lá na casa do meu pai. Ele já teve um Toyota Bandeirante, um FJ40, não sei como é que era conhecido. É conhecido aí em Portugal. Aqui, é conhecido como Toyota Bandeirante, um Toyota Bandeirante, um Toyota Bandeirante. Pois é, o meu pai já teve um desse. Agora ele tem uma Ford Ranger, que traçou umas quatro rodas. Eu estou precisando de um carro assim. Eu vou ficar com ele então. Como é que é o seu nome? Vamos lá no cartório para fechar negócio? Vamos lá, sou o Míssel. Você é o Míssel, irmão do jato? Exatamente. Ah, está certo. E o primo do foguetinho. Primo do foguetinho. Então está certo, Míssel. Vamos fechar negócio. Bom, então eu peguei aqui o carro. Tem umas pessoas passeando aqui em volta da casa. Parece que essa casa é famosa aqui em Portugal. Vamos ver se o carro pega, né? É, o vendedor, o Míssel, falou que o carro pegava. Será que eu vou precisar de um motor de arranque novo? Opa, pegou, pegou, pegou. Ah, o carro está até balançando. Nossa. Está com o carro e o seu motor bom então. Senão o carro não ia balançar todo. Ou já está tudo quebrado. Então vamos lá. Vamos levar o carro para a oficina. Será que o carro consegue? Ih, morreu. Não, pegou. O carro está andando bem, está andando bem. A suspensão está toda detonada. Muito mole, hein? O carro... Bom, está certo. Eu comprei o carro para reformar mesmo. Vamos lá. Vamos chegar a 4km da oficina. O carro puxando para a esquerda é demais. Olha lá. Não consigo nem fazer curva para a esquerda. O carro faz curva sozinho. Alinhamento está todo errado. Bom, a direção não está vibrando. O motor está falhando. Olha, está falhando o motor. Olha, olha. Está falhando a ignição. Tem que fazer uma revisão completa. Conseguir passar a terceira marcha. Mas o carro está andando bem, olha. Ele não está tão amassado assim. Até que o míssil cuidou bem do carro. Acho que pela primeira vez eu vou conseguir chegar na oficina sem muitos detalhes. Sem muitos problemas. O carro está indo bem. É o melhor carro que eu já comprei aqui nessa série Restaurantes Nacionais. E hoje, claro. Lembrando, como eu falei no início do vídeo. Restaurantes Nacionais. Mas um clássico europeu. Um clássico famoso lá em Portugal. Do nosso querido Míssil Gamer. O carro não está passando os 140 km por hora. E olha que o vendedor tinha falado que o carro estava com o motorzão 7.2 V8 de arrancada. O carro está meio fraco. Ele chegou aos 140, mas agora está puxando demais para a esquerda. Será que estou piorando o motor? Vai ver que estava parado há muito tempo esse carro, né? Olha o Míssil passando aqui, olha. Ih, vai capotar o Corse, hein, Míssil. Cuidado para não capotar o Corse, hein. Vamos chegar aqui. Estamos chegando já na casa. Estamos chegando já na oficina. Chegar indo à tarde aqui. Levar o carro aqui em uma oficina especializada em carro 4x4. Especializada em jipom. Nada de SUV, porque isso daqui não é SUV. Isso daqui é 4x4 raiz. Vamos chegar aqui na oficina. Ó, tem até um carro parado aqui na oficina. Com a bicicleta no teto. Então, chegamos aqui. O freio está funcionando. Olha que maravilhindo. Vamos restaurar esse carro. 2.000 anos depois. Então, galera, estou aqui escolhendo a cor que o carro vai ser. Olha só, tudo moderno. Posso até visualizar como é que o carro vai ficar. Tudo no computador aqui. Olha que maravilhindo. Vou ficar com essa cor mesmo. Muito bonito que vai ficar o carro. Já consertando todos os vidros. Farol quebrado. Agora vamos consertar as peças que precisava consertar. Tinha muita coisa ruim no carro. Vamos deixar o carro nos trinques agora. É restaurado ao ponto original. Então, vamos lá ver como é que esse carro vai ficar. Visual do carro no Mexita. Aqui o nosso Defender maravilhindo. Já com o pneu que eu comprei. Todas as alterações visuais que deixaram o carro mais bonito, na minha opinião. Só coloquei uma pintura novinha aí no carro. Consertei todos os amassados. A chapa de alumínio está toda perfeita agora. Então, consegui achar o motor original do carro. 3.950 cilindradas. Só que eu quero colocar um turbo, porque eu quero fazer altas aventuras com esse carro. Então, eu preciso aí de um motor mais valente. O pneu já estava bom, mas eu vou botar aqui o pneu um pouquinho mais largo. Só para o carro agarrar melhor. E eu tenho que mexer aqui no motor. Botar um filtro de ar, um cold air intake aqui para melhorar a aspiração desse motor. Mesma coisa também, colocar uma injeção reprogramada aqui. Uma FuelTech da vida. Trocar os cabos de velas. As velas também. Botar um escapamento super esportivo aqui. Escapamento de corrida. Comandos de válvula bem brabo para o carro pegar mais velocidade. Molas de válvula mais duras. Umas válvulas de corrida aqui. Colocar tudo. Botar tudo nesse motor. Aumentar a cilindrada também. Abrir o bloco para 5.0. Colocar também pistão de corrida. Aumentar a compressão desse motor. Super compressor também no máximo de corrida. Intercooler que eu vou botar o esportivo. E o radiador de óleo eu vou colocar de corrida. Volante do motor, claro. Vou botar de corrida também para o carro pegar a velocidade mais fácil. E agora está a parte crítica. O motor eu consegui pegar um. Coloquei ele no máximo que era usado. Mas agora o freio tem que melhorar. Porque o freio do carro. Como o carro está mais potente eu preciso de mais freio. Vou fazer aqui uma redução de peso. Para o carro ficar mais ágil no off-road. Tirei algumas peças desnecessárias. Tirei o estepe. Tirei o alto-falante. Tirei o compressor do ar-condicionado. Deixar o carro mais leve. E agora o principal aqui é a embreagem. Que o carro estava falhando, né? Então tem que botar aqui uma transmissão de corrida. Embreagem de corrida. E o diferencial off-road aqui também. Agora acho que está pronto, hein? Agora acho que o bicho está pronto. Pronto para uma aventura. Vamos acabar com o dinheiro do teu pai. O carro foi para 450 cavalos. Três dias depois... O carro está bonito, hein, gente? Olha só. Restaurado ao padrão original. Com algumas modificações visuais. Para o carro ficar mais bonito. Então vamos entrar aqui nessa corrida. Vamos testar o carro. Ver se ele ficou bom. Vamos com a operação. Como se fosse um ralisão. Colhendo o meu Range Rover Defender. Olha só, Range Rover. É, curtir também, curtir. É um circuito. Em vez de ser um rali, vamos fazer um circuito aqui. Nossa. Vamos fazer um barra. Vamos fazer um barra. Eu e Missil. Missil e eu. Vendeu o carro para mim e quer participar. Nossa, quantas Velociraptor. Caramba. Ascou. Estou apoiando o gol, velho. Lascou. Vamos lá. Vamos ganhar essa corrida. Nossa. Os boys não conseguem nem andar direito. Ó, ó, ó. Que isso? Já capotaram o coça aqui? Meu Deus do céu. Carro novinho. Já me jogaram para fora, gente. Que deselegante. Que absurdo é esse? Vou ter que passar todo mundo. É isso mesmo. Missil está lá na frente. Está representando a equipe. Aí vou ter que bater nos bosses também. Não quero nem saber. Com algo que trouxe um Land Rover bem exclusivo também. Será que esse é o motor original do Defender da conta do recado? Estou achando que ele está fraco, hein? Está descansado que eu estou com o motor original do Rans também. Também? É. Enquanto o do Defender é um 3.9 V8, o do Rans é um 3.5 V8. Então eu estou no lucro ainda. É. Consegui pegar o check-bond. Quase que eu não pego. É, mas na reta todo mundo está abrindo de mim aqui. Os bots estão me passando até. Eu estou com menos tecido do que tu. Caramba. Mas o seu carro deve estar mais leve então. Não sei. Pode também testar. Eu só tenho 400 KV. Entendi. Vamos lá. Na curva eu passo todo mundo. Vamos lá. Vamos entrar na segunda volta. Estou em oitavo. Corrida de recuperação aqui. O bot sujou. Me jogou para fora. Logo na primeira curva. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Nossa equipe tem que ganhar. Nossa equipe já está ganhando, né? Mas, pô. A gente tem que ganhar a corrida, né? Não. Capota não. Ai, 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 ai. Socorro. Errei feio. Mas ainda dá para passar o quarto colocado aqui, pelo menos. Eles aceleram muito mais do que eu na reta. Caramba. Míssel em primeiro lugar, representando a equipe. Ai sim, míssel. Ashtag, míssel acompanha no off-road, hein? No off-road, no ralizão. Aí o míssel acompanha, né? É difícil na reta, na curva eu chego. Na reta, meu carro perde muito. Na subida, então, meu carro perde muita velocidade. É... Todo mundo está me passando aqui. Não tem jeito, não. Todo mundo batendo em mim. Agora é na última curva, hein? Ah, eu não consegui por dentro. Bom, estou em quinto lugar de novo. Última curva, última curva. Será que eu consigo passar, ó, cara? Não. Nossa senhora, deu com tudo no muro. É, deu com tudo no muro. É, não consegui. Eu tentei ir com máxima de velocidade na última curva. Não foi suficiente. Mas pelo menos a equipe ganhou. Mas com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. E o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu! Então eu fui! Fui!